Se você lembra de alguma dessas coisas, você tá ficando velho. A primeira coisa é a caixinha de giz de quadro negro. Isso aqui fazia o nosso olhinho brilhar quando via a professora entrando na sala de aula, porque a gente também queria ter um igual. Não só pra escrever, mas eu sei que você também queria tacar nos seus coleguinhas, pode falar a verdade. A segunda coisa é a Tiara Bel. Eu sei também que a idade deve estar pesando por aí, porque isso aqui foi sucesso, foi moda, mas já tem uns bons anos, né? A terceira coisa é o relógio com tampinha. Isso aqui era tão lindo. Fechado ele parecia só uma pulseira bem fofa. Aberto era um relógio digital, que era até tecnológico pra época. E tinha de vários personagens, pra vários gostos, de várias cores, mas já faz um tempo, hein? E aí, você lembra de algum? Tá ficando velho mesmo?